Quinta-feira foi o dia da reinauguração da Casa Elfrida Lobo aqui em Paranaguá. Veja os detalhes de como foi a reinauguração do espaço. Claro que a música não poderia faltar nesse dia tão especial. O som foi o da banda regional Chorocaiçara. O dia foi de reinauguração da Casa Elfrida Lobo em Paranaguá, que após a reforma vai continuar com as aulas de música na cidade. É um espaço que para a gente é especial. Quando a gente fala nas linguagens culturais, a gente fala da música, não tem como não lembrar da Casa Elfrida Lobo, da dona Elfrida Lobo, que foi uma pessoa totalmente ligada a esse segmento da arte, essa linguagem da cultura. Então receber um imóvel com essas características históricas preservadas, restauradas, muitas delas e ainda preparado para receber a linguagem da música, é muito especial. É um momento realmente de celebração da comunidade, não só do segmento cultural, mas de toda a comunidade paranguara que vai poder usufruir da escola de música que a gente tem aqui, do espaço que a gente faz do ensino de música. A Casa Elfrida Lobo está situada no centro histórico de Paranaguá. Sua construção aconteceu no final do século XIX e início do século XX, com a arquitetura eclética adquirida pelo comerciante Antônio Lobo em 1930, para ser residência da família. O imóvel foi vendido em 1970 e a residência recebeu o nome da última proprietária da tradicional família. A história da casa também foi preservada. Todos os espaços internos carregam uma placa indicando o cômodo da época. Olha só, aqui por exemplo, era o quarto que pertencia à bisavó. E hoje uma sala onde os alunos aprenderão mais sobre esse instrumento musical que é o teclado. A bisavó, que no caso era a dona Elfrida Lobo, que era professora e destacou-se no ensino de francês no Colégio José Bonifácio, e que também era amante da música. As bisnetas estiveram presentes durante a cerimônia junto com a mãe, Denise, que é a neta. O momento foi de bastante emoção à família. Denise, que inclusive nasceu na casa, conta que o sonho da avó era de que a moradia tivesse mesmo esse objetivo, o de ensinar música. Sempre foi o sonho dela, que aqui, né, depois que ela se fosse, que aqui fosse uma casa ensinada à música e coisas assim. E agora com todas as benfeitorias que foram feias, a casa ficou maravilhosa, a casa está linda. E deu muita emoção de entrar aqui novamente e ver tudo tão bem restaurado. Você tem recordações aqui desse espaço? Muitas recordações, muitas. Eu passava final de semana com a minha avó, eu vinha muito para usar tais dessa casa, foram maravilhosos. Lembrança de infância no jardim, aquele jardim está lindo, está lindo. E esse espaço vai contribuir tanto para a cultura da cidade? Sim, com certeza. E que bom que fizeram essa manutenção maravilhosa, essa restauração ficou linda. A minha bisavó era uma mulher incrível, muito forte. É uma mulher à frente do seu tempo. Ela sempre foi uma incentivadora da cultura em Paranaguá. Ela dava aula, falava francês como uma francesanata. E ela era uma incentivadora da cultura e da leitura, além da música. Então, a reinauguração da casa agora, como está, super bonita, super bem cuidada. É um orgulho muito grande para a nossa família. Um legado da nossa família para a cidade. E perpetuando as nossas gerações. Mostrando a importância da cultura. A gente ficou muito feliz que a Prefeitura deu apoio para esse projeto. O meu tio Carlos Lobo, que não está mais conosco, mas apoiou até na reestruturação e na restauração da casa, explicando onde eram os cômodos. Ele ajudou muito nesse processo. E eu acredito que seja um sonho dele realizado, além de ser um sonho da nossa bis, da minha bis também. É uma enorme emoção, né? É presenciar a restauração da casa que pertenceu por tanto tempo a minha família, a minha bisavó, né? E eu acho que é um legado super importante, que a minha bisavó, a família e agora a Prefeitura, em conjunto com as secretarias que proporcionaram esse projeto maravilhoso, é incrível, é perfeito. E a gente acredita que pode ter o poder de transformar a vida de tantos jovens, né? Com a música. Isso é perfeito. Foi em fevereiro de 2022 que o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, assinou a ordem de serviço para a restauração da casa Elfrida Lobo. A dona Elfrida era amante da música e foi uma questão que ela pediu em vida que se transformasse essa casa numa casa de música, que assim foi feito pelo prefeito Mário Mário Roque na época e que, infelizmente, ao longo do tempo, ela não teve manutenção, ela não teve um trato adequado e eu sempre agradeço a Deus por ter a oportunidade de dar continuidade ao trabalho do meu saudoso pai e restaurar essa casa importante. São recursos de uma pessoa que tem um carinho especial, que é um político que sempre ajudou o Paranaguá, um político que eu sempre me espelhei, que é o senador Álvaro Dias, que nos mandou uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão e R$ 1 milhão e a contrapartida do município mais R$ 1 milhão. Então, são quase R$ 3 milhões investido aqui na casa Elfrida Lobo. Autoridades que participaram de todo o processo de restauração estiveram presentes durante a cerimônia de reinauguração. Por se tratar de uma obra de restauro, a gente tem a parte de desmontar o imóvel e reaproveitar muitas coisas e outras têm que ser executadas de maneira nova. Então, na própria casa, você repara que tem diferença de assoalho, de algumas coisas que foram reaproveitadas e outras tiveram que ser implantadas novas. E daí, toda a cobertura foi feita nova, paisagismo, instalações hidráulicas, climatização. Então, foi uma revitalização 100% da casa. As inscrições para o interessado em fazer as aulas de música na casa Elfrida Lobo abrem no próximo mês. A gente vai ter agora o processo de seleção dos professores. Isso já deve acontecer nas próximas semanas. E aí, a partir de abril, a gente começa a fazer a inscrição do pessoal que quer fazer as aulas iniciais de música. A gente já tem algumas atividades de aulas acontecendo na estação ferroviária. Já temos ensino de música acontecendo lá hoje. Mas a gente vai ter aqui agora um espaço bem dedicado a isso. Bacana, né? Um espaço realmente muito importante para nós aqui de Paranaguá.